Uma das coisas aqui do ponto de vista médico Que preocupam a gente É essa justificação A gente está todo mundo Eu não sei se os físicos que estão aqui Estão acostumados a pegar pedidos como esse Ou mesmo os técnicos, etc Que são os pedidos que a gente encontra no dia a dia Então assim, o cara pede tomografia Sem contraste da cabeça dele Sem justificativa nenhuma Às vezes até com anestesia Então esse é um dos principais problemas Esse aqui é um exemplo só para a gente sentir Esse aqui é uma tomografia de uma menina de 23 anos Que fez um ultrassom e identificou uma lesão No fígado Lesão Eu não consigo mostrar aqui Mas ela está ali no lobo esquerdo E esse aqui estava meio descalibrado Eu falo em milicíver Eu sei que o Dimenstein coloca miligre por centímetro Mas aqui o milicíver que ela recebeu, por exemplo Dose estimada, é claro Seria de 32 milicíveres Então é uma dose extremamente alta No menino de 23 anos A pergunta aqui nem é Como reduzir a dose nessa tomografia Não é Sinceramente A pergunta aqui é Por que essa tomografia foi feita? Esse não é o exame adequado para ela O exame adequado para ela é a ressonância que ela fez em seguida Que tem zero milicíver de radiação E resolve mais o problema dela do que aquela tomografia E aqui com esse exame Com esse contraste Eu consegui caracterizar essa lesão, por exemplo Como uma adenoma E na tomografia eu não consegui caracterizar Então a tomografia serviu para quê? Para falar que tem uma lesão E que eu não sei o que é E para dar radiação desnecessária Então esse é o aspecto que a gente tem que falar E esse aqui, por exemplo É uma das coisas que a gente está lutando Não só pelo LatinSafe Agora, mas também Por outras vias Para tentar usar alguma coisa semelhante A isso que eles têm nos Estados Unidos Nos Estados Unidos hoje é uma lei Com o uso do Medicare Aquela lei do Obama Hoje o hospital só recebe Aquele benefício, aquele dinheiro Se o exame que ele fizer Estiver bem indicado dentro dessa Proprietence Criteria Então o cara pode até fazer o exame Se eu não me engano Mas se ele não estiver dentro disso aqui Ele não vai receber o dinheiro pelo exame Então no caso daquela menina, por exemplo A CT tinha um grau de recomendação menor Do que a ressonância O principal exame era a ressonância Olha esse exame aqui desse senhor de 75 anos Aquela menina lá deu 32, né? Então foram quatro séries Então cada uma foi em torno de uns 9, 8 milicívia Esse cara fez bem Fez uma tomografia sem contraste 3.1 milicívia Tá boa essa dose, né? Só que aqui, por exemplo O que é isso aí? Isso é alguma coisa ou não é? E aí o médico pediu tomografia sem contraste Pra descartar, por exemplo, a neoplasia de colo Esse paciente aqui de 75 anos Precisava do contraste E a tomografia está indicada Só que o exame aqui foi feito de maneira Não justificada Não vai adiantar fazer esse exame Eu não sei o que é isso Teria que injetar o contraste pra resolver Teria que dar mais radiação pra resolver Então aqui se fosse mesmo optado Pra fazer tomografia Tem que fazer tomografia com contraste E aí vocês veem as estrelinhas aí As radiaçãozinhas aí Mostrando que tem radiação Mas é o exame mais indicado nesse paciente Aqui é uma outra menina, por exemplo Olha só o que acontece Uma menina de 21 anos Olha essa dose 1.9 milicívia Uma dose bem baixa Só fizemos uma fase com contraste Uma dose adequada Avaliação de gás enterite Então assim Também é outro exame Que não estava dentro do esperado Não é justificado Então assim Independente da dose ser baixa Esse exame não tem justificativa Pra ser feito A pessoa não estava bem Ela não estava com nenhum sintoma de alarme Ela não tinha nenhuma clínica de complicação E fez um exame Por talvez Aspecto defensivo do médico Então esse é o problema E defensivo Problemas defensivos de médicos Não é só no Brasil Você vê aí estudos da New England Mostrando que isso aí acontece Inclusive na Escandinávia Em outros New Orleans Aí você vê 31%, 44%, 50% De estudos desnecessários Que poderiam ser evitados Então isso aí é um problema importante No mundo Tudo bem que isso é em 2010 Mas é uma coisa interessante Um outro aspecto interessante Que o Dimenstein não colocou Mas pelo menos na parte do abdômen É fundamental É planejar bem o exame Então no abdômen É conhecido o uso de múltiplas fases De contraste Pra fazer Só que cada fase de contraste Dessa você vai Colocar a mesma dose de radiação Então um exame que seria Necessário uma fase de contraste Por exemplo Que resolveria o problema Você faz outra A fase duplica Isso é uma coisa que aconteceu Em pelo menos metade dos exames Desse estudo aqui americano Doses Fases não indicadas Aumentando a radiação De maneira Não efetiva Não necessário Não vai aumentar o diagnóstico Não vai ajudar em nada o diagnóstico Esse aqui é outro estudo Mostrando mais ou menos A mesma coisa Aqui um exemplo Essa menina aqui A suspeita dela Era apendicite Ela tem 18 anos Essa menina Suspeita dela Era apendicite A apendicite A apendicite é uma beleza Normal Então nessa fase portal Fase venosa Eu dei 3.8 milicíveis Pra ela Ótimo Vi que ela não tem apendicite Só que aí A pessoa fez também A fase pré-contraste E uma fase de equilíbrio Aí eu tripliquei a dose dela Sem adicionar diagnóstico Então esse é o problema Esse é um problema grave Que aumenta Por exemplo O dimensão Ele tava falando da dose Das ordens de redução de dose Ali em torno de 30% 20% Aqui eu tô falando Em reduzir 3 vezes a dose Por causa de exames Que não estão justificados Exames com fases não justificadas Entendeu? Então esse é um problema grave Esse paciente aqui Esse paciente é um cirrótico Cirrótico Descompensado Com o nódulo Que foi encontrado no ultrassom Aqui eu tenho que dar uma dose Essa é a dose Que eu tenho que dar pra ele São 4 fases Aí entra tudo Que o Dimensi Me falou Vamos usar Quilovoltagem mais baixa Pra esse nódulo Ficar mais aparente Na fase arterial Vamos usar MAS um pouco mais baixo Vamos usar Reconção interativa Mas uma dose De 16 milicíveis Pra 4 séries Tá? É uma dose adequada E esse cara Se fosse Se precisasse de mais Está indicado Porque o paciente tem Suspeita de um câncer Grave Que é o câncer O câncer do hepatocelular Relacionado à cirrose Então isso aí É importante também Aqui por exemplo Reduzindo o KV A mesma coisa que eu falei Daquele hepatocacinoma lá Você reduz o KV Como o Dimensi Já colocou Você reduz a radiação E você Eventualmente Você melhora a qualidade Da imagem Porque a resolução De contraste Também é melhorada Entendeu? Aqui reduzindo o MAS De maneira exagerada Aqui o exame Belíssimo Lindo Olha só esse cálculo No rim E aquele cálculo Minúsculo No mesmo rim Aí vamos reduzir A dose aqui Usou 240 MAS De média Vamos baixar Pra 25 30 MAS A imagem Está mais feia Mas todo mundo Está vendo os cálculos Ali Então Isso é um exemplo De redução Direcionada De dose É uma redução Acentuada Mas eu estou controlando Um cara com cálculo Tudo bem Eu acho que eu posso Reduzir Sem perder O meu diagnóstico Isso é mais ou menos O que o Dimestani Colocou Sobre novas técnicas De reconstrução Interativa Aqui esses dois exames Estão Bons Você vê que eles estão bons Só que um foi feito Com 3 milicíveres E o outro Feito com 0.5 É porque usou Uma técnica de reconstrução Interativa Diferente aqui Que a imagem original Era essa Então você vê Como é que essas técnicas Vão avançando Se eu não me engano Eu tinha Aqui eu peguei Uma aula errada Eu não peguei Talvez a aula Mais adequada O que eu queria Colocar então Aqui nessa Nessa breve Explicação É o seguinte Acho que O físico Tem que estar Do lado Do médico Para ajustar Os protocolos De maneira adequada Temos problemas Todos os dias Com Eu quero reduzir O KV Mas se eu reduzir O KV Minha imagem está Com muito ruído Como eu poderia Fazer isso Isso é um trabalho Em conjunto A ser feito Com os físicos E o médico Tem que ficar junto Para ver se a qualidade Está adequada Mas agora O problema De adequar As doses As fases Do exame De abdômen Ou mesmo De tórax Ou até mesmo De crânio Para justificativa Clínica Para dúvida clínica Isso é uma parte Fundamental Que o médico Tem que fazer E eu vejo Muito isso Às vezes Atuando Em frontes Diversas Às vezes Eu vejo Por exemplo O técnico Mais experiente Ou o biomédico Mais experiente Recebe um exame E por vezes Um médico Menos experiente Mais jovem Quer fazer Todas as fases E o biomédico Às vezes Fica com Um pouco de vergonha Um pouco de pudor De falar para o médico Ah Normalmente aqui A gente fica A gente não faria Todas essas fases O senhor quer rever Isso aí E tal E isso aí Eu concordo Que é um problema O problema Poderia ser resolvido Por padrões Definidos Por cada hospital Para que isso Não pudesse acontecer Não pudesse ter Essas fases necessárias E finalmente O problema Da justificação clínica Do exame Pedidos Exames totalmente Errados Pedidos não justificados Isso é outro problema Mais grave ainda Que é do ponto de vista Nacional Eu acho Fantástico Fantástico Que um O médico Seja livre Para pedir o exame Que ele quiser Mesmo que o radiologista Que é o especialista Acha que ele não é justificado Acho incrível Que isso no SUS Possa ser liberado Então o médico Pede o exame errado No SUS Que nós pagamos E vai fazer aquele exame errado Para dar mais radiação Para o paciente Sem resolver o problema E vejo isso Como um problema De difícil solução Mas com a educação É uma parte interessante Porém Eu acho que De uma forma Ou de outra Isso vai se resolver Infelizmente Talvez a forma Que isso vai se resolver Não vai ser por via Físico Médico E biomédico Vai ser por via Convênios de saúde Os convênios E os operadores De saúde Vão falar Todo mundo Está pedindo Exame totalmente errado Nós vamos limitar Da nossa cabeça O número de exames Que podem ser feitos E talvez não seja A maneira mais adequada De se fazer isso A mais adequada Seria ter um programa Educador dos médicos Que solicitantes E talvez mais liberdade Dos biomédicos Técnicos Físicos E médicos Radiologistas De limitar aqueles exames Desnecessários Bem, eu acho que era isso Nós vamos aqui Abrir para algumas discussões Se alguém quiser colocar alguma coisa Ou discutir outras coisas Obrigado, pessoal Obrigado